Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas! Catochinho, como é que você tá? Muito bem, resfriado, vai bem! Pessoal, o vídeo de hoje, três top ETFs pra você investir no exterior. Antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Você já investe no exterior? Já investe em ETFs? Quais? Nós queremos saber, né, Catoch? Oh, yeah! Oh, yeah! Antes de mais nada, meu amor, eu quero que você entenda o que é ETF. Por quê, Catoch? Tem gente que me pergunta, Carol, mas eu não entendo isso. ETF é como se fosse um fundo de investimento que tem ali, por exemplo, algumas ações. Então, tem ETFs que tem ali ações de empresas de tecnologia. Tem ETF, por exemplo, que tem ali as empresas que pagaram dividendos nos últimos 25 anos. Então, ETF é nada mais que um fundo de investimento, é como se tivesse ali uma cesta com algumas ações pra você investir, diminuir riscos, né, Catoch? Às vezes você não conhece muito uma ação, você vai lá e investe num ETF. E agora sim, eu vou falar alguns ETFs que eu vejo com bons olhos. Não é recomendação de compra, meu amor. Estude. E detalhe, já começa a investir no exterior. Carol, mas você fala isso sempre. Por que está mais do que na hora? Hoje, Catoch, com 5 dólares você investe no exterior. Tá na hora, meu amor. Não dá mais pra esperar o dólar dando pancadaria no real. Então, tem que diversificar a carteira. Primeiro ETF que eu vejo com bons olhos é o ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Agora, recentemente, a gente teve o lançamento do Hash11, que é o ETF aqui na B3. Está dando a querida B3 aqui, mas nos Estados Unidos também tem. Coloca pra mim essa notícia na tela. ETF de Bitcoin nos Estados Unidos tem segunda maior estreia da história, com quase 1 bi em dólares de volume negociado. Desde 2013, muitas empresas lá fora, nos Estados Unidos, estavam tentando lançar um ETF de Bitcoin. É verdade. Porque está todo mundo de olho, né, Catoch? Devagar e sempre no Bitcoin ali de olho. Mas elas precisavam da aprovação da SEC, SEC, nos Estados Unidos. E tiveram essa aprovação. E não perderam tempo, lançaram esse ETF de Bitcoin. Então, vamos falar um pouquinho do nome. É o ProShares, eu anotei aqui, ProShares Bitcoin Strategy. Tá certo, meu menino de ouro? Uau! Uau! Foi lançado, nossa, captou uma belíssima grana em dólares. Já fala assim, né, Catoch? Que é pra já dar aquele tchan na sua visão. Listado aí na Bolsa de Nova York, no dia 19, na terça-feira. Ticket desse ETF na Bolsa é o BITO. Você abriu a conta na corretora norte-americana, você coloca lá BITO. O valor aproximado de 40 dólares. Dá pra investir, Catoch? Dá, dá pra investir sim. E você vai começar. Porque eu sou brava, eu sou aquela pessoa rude, Catoch. Porque eu quero que você comece a investir no exterior. Para com esse medo, que esse medo vai deixar você aí sem ganhar um monte de dividendos em dólar. Esse ETF investe em contratos futuros de Bitcoin. E isso é bacana. Agora, o que é importante saber? A taxa de administração do fundo. 0,95% ao ano. É mais alta que de outros ETFs, que tem aí 0,75%? É. Mas, como é um ETF muito volátil, eu achei a taxa de administração justa. E agora, antes da gente falar o segundo ETF, o que a pessoa deve fazer, meu menino de ouro? Dá aquele like esperto e espertíssimo. Exato aí. Tá aprendendo. Certíssimo. Vai lá, de graça. Dá o like pra gente. Segundo ETF é ele, Catoch. Muito falado. Tá todo mundo comentando ETF de Cannabis. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele é polêmico. Mas, no termo medicinal, eu particularmente acredito muito nesse lado do Cannabis. Coloca essa notícia aí na tela, por favor, menininho. Potencial bilionário da maconha atrai startups, mesmo sem cultivo no Brasil. Tem diversas notícias saindo sobre... ETF não tem gente sobre Cannabis, todo mundo tá falando. Olha essa segunda notícia. A gente sempre traz muita notícia aqui pra você se basear. Olha essa segunda notícia. Mercado de produtos com THC dispara nos Estados Unidos após legalização da Cannabis. E também saiu aí na exame, coloca aí a próxima notícia, mercado de Cannabis pode gerar 300 mil empregos no Brasil. Então, Catoch, vai gerar emprego. Na parte medicinal, tem gente que utiliza Cannabis. Inclusive, tem pessoas que usam para ansiedade. A legislação de alguns países já aprovaram o uso do Cannabis. Ou da Cannabis, né, Catoch? É. Olha só, coloca aí na tela o mapa dos países aí que já aprovaram. Essa parte verde que tá aí, pessoal, são os países que já legalizaram o consumo. E a parte azul são os países que liberaram para uso terapêutico. Volta pra mim. E é por isso que eu, Carol, não é recomendação de compra e estou de olho nesse ETF. Porque eu acho que pra parte medicinal é positivo. Foi aprovado nos Estados Unidos. Vejo com bons olhos. E o nome desse ETF é MJ. Vamos colocar, Catoch, esse gráfico do ETF mostrando as 10 maiores posições. Coloca aí na tela. O ETF, ele possui cerca de 30 empresas. A gente tá vendo aí no seu portfólio e as 10 maiores posições dele são essas. Então, olha o que a gente vê aqui, ó. A Ultra Group, que é boa. A Arena Farmacêutica, que tá aí dentro da área de farmácia. A Aurora Cannabis. Então, a gente vê que tem posições grandes aí, importantes, dentro desse ETF. Taxa de administração, 0,75% ao ano. E na data de hoje está sendo cotado a 14,13 dólares. Pagou nos últimos 12 meses dividendo. E detalhe... Foi em dólares. Em dólares de 1,44%. E aí, Catoch, não tem problema, meu amor. Você deve estar se perguntando, mas Carol, como é que eu começo a investir no exterior? Tem muita gente que quer saber. Você vai fazer o seguinte, meu amor. Você vai abrir uma conta, uma corretora norte-americana, eu uso a Avenue. Tá? Ah, é gratuito, é digitalmente, você abre do celular, manda seus documentos. Link já deixa aqui na descrição. É pra ontem investir no exterior, é pra ontem. Você vai lá, faz um TED do seu banco, para a corretora, uma corretora com agência, enfim, tudo normal, faz o câmbio para dólares e investe. Detalhe... Ah, Carol, não sei falar inglês, não tem problema, meu amor. A plataforma é toda em português, para simplificar a sua vida. A Avenue tem lá a explicação, tem vídeos explicativos, para você ficar tranquilo, tranquila na hora de abrir. Ah, Carol, com quanto dinheiro? Hoje você investe com 5 dólares, Catoch. Ou seja, 30 reais a média, vamos colocar assim? Por aí. Dá pra começar. Dá pra começar, não inventa mais desculpa. E agora sim, vamos falar sobre o nosso terceiro ETF, que é ele, olha a sigla, DVYE, que é um ETF focado em dividendos. O que é esse ETF? É um ETF que é focado em comprar empresas boas pagadoras de dividendos em países emergentes. Como, por exemplo, quem? Nós. Brasil, Indonésia, Taiwan. Então, tem gente que está de olho na agenda, não é, Catoch? Opa. Nas nossas empresas. Coloca aí na tela esse gráfico, esse print, que eu acho importante mostrar. Olha só o que a gente vê. Ele é um fundo bem diversificado em diversos setores, Catoch. Isso é muito importante. Olha aí a imagem que a gente vê. Tem tecnologia, finanças, energia, materiais básicos, industriais. Isso é muito importante. Então, volta pra mim. Você percebe que ele está diversificado, Catoch? E tem vários setores. Ou seja, tem vários setores. Ele está de olho em vários setores que pagam dividendos. E em dólares. Bota esse outro print pra gente, que eu quero mostrar a posição geográfica, que também é muito boa. Olha lá. Põe aí na tela. O que a gente vê? Tem empresas de Hong Kong, Federação Russa, tem empresas do nosso Brasilzão, Tailândia, África do Sul, Emirados Árabes, Índia. Então, quer dizer, volta pra mim. Tá bem diversificado e, claro, tá de olho em boas empresas dos países emergentes. Taxa de administração do fundo de 0,49%. E eu só queria te lembrar, Catoch, que eu acho importante falar. Pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield. Sabe de quanto, menininho? 8,06%. 8,06% em dólares. Ou seja, é muito dividend yield. Na data de hoje, está sendo cotado aí a 39,65 dólares. E aí, comenta comigo. Você já conhecia? Comenta aqui embaixo. Você já conhecia esses ETFs? Você já investiu em algum desses ETFs? Vem aqui. Né, Catoch? A gente quer saber também. Comenta aqui embaixo do vídeo. Certo, meus amores? Você gostaria de saber quais são as três ações? Não é recomendação que eu compraria agora? Que eu estou de olho aberto? Seguinte, vamos deixar aqui também um card pra você, meu amor. Clica aqui e já vai ver esse vídeo também. Espero que você aí tenha gostado desse vídeo de hoje. Um beijo de luz. O que você ia falar, Catoch? Ok, pessoal? Beijo! Vou ao Brasil, comece a investir no exterior. Está aí na descrição, o link abre a conta. E é sucesso!